Você chegou de mansinho Com esse sorriso lindo Um jeito negro de menina Um encanto que fascina Sente sua sintonia Num leve toque de pele Um cheiro de amor que marcou para sempre Nós dois Você sabe acalmar Meu coração aflito Embargado por qualquer tristeza A distância pode nos separar Mas as circunstâncias Me impede de esquecer você Os dias vão e as noites passam Mas o tempo não pode apagar Sua imagem nos meus pensamentos Te busco, te encontro Toda hora te vejo Porque é impossível te esquecer Faça o tempo que passar Eu sempre vou te esperar Meu amor Você sabe acalmar Meu coração aflito Embargado por qualquer tristeza A distância A distância pode nos separar Mas as circunstâncias Me impede de esquecer Me impede de esquecer você Mas as circunstâncias Passe o tempo que passar Eu sempre vou te esperar Eu sempre vou te esperar Meu amor 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 Meu amor